Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma Hora do Exercício aqui no canal do Professor Guerra, todos os dias ao meio-dia. Nós estamos continuando aqui com a prova de 2010, primeira fase da Federal do Paraná. Nós temos a questão 25, que diz Na década de 90, foram descobertos no genoma de aves e mamíferos inúmeras sequências de DNA que tinham grande similaridade com os retrovírus infecciosos e por isso são denominados retrovírus endógenos. Sabemos hoje que esses estranhos elementos constituem 8% do genoma humano. Sobre os retrovírus endógenos, considere as seguintes afirmativas. 1. Retrovírus endógenos surgem a partir da evolução de genes mutantes do próprio organismo. Não é bem assim. Como que funciona a história? Você tem uma célula e você tem uma célula eucarionte, então ela vai ter lá dentro um núcleo, e você tem o tal do retrovírus. Esses retrovírus são vírus de RNA. Quando eles infectam a célula, eles vão liberar do capsídeo esse RNA, que precisa ser convertido em uma fita de DNA. Quem vai fazer isso, quem vai fazer essa conversão, é uma enzima chamada transcriptase reversa. Por que reversa? Porque transcriptase é a enzima que existe em nós, que faz a transcrição do DNA para o RNA. Esse processo, no processo de síntese proteica, isso é chamado de transcrição. Quem faz a transcrição é uma enzima chamada transcriptase. Essa transcriptase aqui, ela faz do RNA para o DNA, é o contrário. Então, é chamada de transcriptase reversa. E o que isso permite? Isso permite com que esse DNA aqui possa ser lido pela nossa maquinaria. Isso aqui vai estar dentro do nosso núcleo. E pode ser lido pela nossa maquinaria, pela nossa transcriptase, pelos nossos ribossomos e tudo mais, e ser produzidas proteínas virais. E é essa a ideia do retrovírus. Ele é um vírus de RNA que precisa ser convertido em DNA para ser lido pela nossa maquinaria celular, para produzir novos retrovírus. Esses retrovírus endógenos surgem a partir da evolução de genes mutantes no próprio organismo. Não, na verdade, isso aqui é o remanescente desse DNA aqui, que fica no nosso núcleo, é incorporado ao nosso genoma e vai ficando por aí. É um registro de retrovírus passados, o fantasma do retrovírus passado. Olha que legal. Então, a gente já elimina o número 1. Com isso, a gente consegue eliminar o 1. A gente consegue eliminar essa daqui e essa daqui. Para que esses elementos surjam, é necessária a presença, em algum momento, do processo da enzima transcriptase reversa. Olha a nossa amiga transcriptase reversa aqui. Então, sim, é necessário. Tem alguma que a gente consegue eliminar? Não. 3. Os retrovírus são endógenos... Os endógenos, ou desculpa, os retrovírus endógenos são encontrados no citoplasma das células infectadas. Como assim, amigo? Primeiro, porque ele é endógeno, ele não é uma célula infectada, ele faz parte do nosso genoma. Olha, constitui em 8% do genoma humano. E como eles fazem parte do nosso genoma? Primeiro, não é infecção, é nosso. Pegamos para a gente agora, é nosso, é nosso. E segundo, que desde quando o genoma fica no citoplasma? O genoma está aqui, no núcleo. Então, a letra, desculpa, o número 3, está errado. A gente consegue eliminar aqui essa alternativa. A chance de acertar agora é de 50%. A origem do retrovírus endógeno pode se dar a partir da infecção de organismos por vírus que possuem RNA como material genético. Sim, está correto. Então, a gente elimina essa daqui. Resposta, então, fica sendo a letra D de DNA. Por que DNA? Porque a gente precisa, do DNA aqui do vírus, precisa converter o RNA dele em DNA pela enzima chamada transcriptase reversa. Então, é isso aí, amiguinhos. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal e desliga o adblock, cara. Desliga o adblock, não vai fazer mal. 30 segundinhos de propaganda de vez em quando. Só enquanto eu estiver aqui vendo o canal, depois você liga de novo, tá? Mas se você estiver vendo aqui o nosso vídeo, o nosso exercício, pô, dá uma desligada, dá uma força aí para os irmãos, para os parça, né? E é isso aí, galerinha. Amanhã tem mais. Até a próxima.